Autoriza o árbitro, começa a partida entre Fluminense e Flamengo e você acompanha conosco. Conseguiu manter a bola em jogo aí o Juan. Da volta de novo pro Renato. Tinha o Rony pra tabela, ele preferiu ali o lance com o Léo Medeiros. Ele vai chegando no meio, bola pro Renato, ele pode bater. Olha o Renato Augusto, ouve o desvio, pegou o goleiro Fernando Henrique. Vem o Carlinhos, dando aquele ângulo de quem gosta de bater colocado. Aí na marca de 14 minutos do primeiro tempo, o Carlinhos bateu, buscou lá no canto o goleiro Bruno. As informações pra gente do Fluminense e do Kiko Menezes, né? Olha o Fluminense chegando com o Fabinho, ele pode até bater pro gol, bateu o Fabinho, pegou o goleiro Bruno. Autorizou o árbitro, veio o cruzamento na área, olha o toque do Renato, Fernando Henrique pegou. Juan fez o toque na frente buscando o Rony, ele tem velocidade, chega ali o Fabinho pra fazer a proteção, já foi vencido no drible do Rony. Pelo lado esquerdo fez o cruzamento, olha o Souza bateu, goleiro Bruno. Gol do Flamengo. Souza confrontando uma jogada rápida do Rony pelo lado esquerdo. Abre a contagem no Maracanã, na marca de 29 nesse primeiro tempo. Um para o Flamengo, zero para o Fluminense. A sessão interdúrgica para o PFC, o PFC Internacional. Olha só o time do Fluminense chegando, é agora bateu pra defesa do Bruno. Olha o Soares, coloca a bola no chão, a tentativa de chegada do time do Fluminense. Fá com os fãs, fez o cruzamento, o toque de cabeça, mas apenas resvalou e foi pela linha de fundo. Foi lá em cima, tentou o cabeceio, o Cícero, a bola foi pela linha de fundo. Final do primeiro tempo no Maracanã. Um para o Flamengo, zero para o Fluminense. O árbitro autoriza, a bola tá rolando no segundo tempo. Para o Fluminense, zero, Flamengo, um. O PFC está jogando com o cartão amarelo e o Renato Augusto também. O Fluminense chega com o Carlinhos, bateu o cruzado, vai pintar o gol, bateu o gol! Gol! Gol do Fluminense! Cícero empata o clássico no Maracanã. Na marca de um minuto, aproveitando uma subida do Carlinhos. Ele bateu o rasteiro e o Cícero muito rápido tocou para o fundo da rede. Tudo igual agora a Escobar. Atrás, ainda não tocou a bola o Salino, essa mexida do Flamengo no segundo tempo. Olha o Renato Augusto tentando chegar, tá na área o Renato Augusto. Chegou protegendo com o corpo. No momento da finalização, o Fabinho impediu que o Flamengo chegasse ao segundo gol. O Thiago Silva se antecipou, lá vem de novo, pelo lado esquerdo. Tentando se redimir, vai levando o Renato Augusto. Olhou para a área, ele está na lateral, fez o cruzamento, afastou a zaga do Fluminense. Na escura dos três clubes, o Flamengo vai chegando de novo com o Renato Augusto. Limpou a jogada, bateu, defendeu o goleiro Fernando Henrique. Passou lá. Olha o desvio de cabeça sobre o gol, entregada para o Souza. Ele não esperava, tentou bater de novo para o Irineu. O Flamengo é pressão, tenta a finalização, vai afastar da Liros, Alberto. Que confusão. Uma informação do Vitorino chamou para a gente. Olha o Renato Augusto de novo, pela lateral da área, fez o corte no Carlinhos. Trabalhou para a direita, bateu no canto, para a defesa do Fernando Henrique. Tem que voltar para ajudar, vem de novo o Renato. Puxa a jogada em velocidade, vai tentando chegar pelo meio ali o Rony. A bola é para ele, é para o Rony. Ele tentou ajeitar, o corte, chega por baixo, faz a defesa do Fernando Henrique. Juninho está preparado, ele bate para a perna direita. Renato bate para a perna esquerda. Vamos ver, é o Juninho, caprichou. Fernando Henrique defendeu e colocou para escanteio na marca de 28 minutos. Bela defesa do goleiro do Fluminense. Que lance bonito. Aí a cobrança do escanteio, dentro da área, o toque de cabeça, no travessão. Passou para o Irineu, pegou o goleiro Fernando Henrique. Bom, o jogo agora fica lá em cara, lá vem o Fluminense. Com o Cícero, pelo meio, ele abre a jogada para o Alex Dias. Ele encara a marcação do Juan, vai partir para dentro do Juan. Alex Dias está na área, bateu, bola, bateu para fora. Não deixa essa bola sair, toca agora sim para o Juninho. Ele tem espaço, Luiz Alberto vai ter que fazer a proteção na lateral esquerda. Ainda o Juninho, fez o corte, tocou para trás. Aí o Renato Augusto vai bater no canto, na traga, sobou para o Souza. Defendeu o goleiro Fernando Henrique, mas já estava impedido o Souza. Aí o Renato fez o passe no meio, o Juninho deixou ela correr, deixou bonito, colocou ela na frente. Tem pelo lado esquerdo o Renato Augusto, a jogada para ele, já meteu uma na traga. Aí o Renato Augusto fez o corte, demorou, tocou atrás. É para o Juninho, pode pintar o gol do Flamengo. Ainda ele, dentro da área, colocou para fora. Perde uma grande chance o Flamengo, na marca de 36 minutos. O Flamengo tem que incentivar o seu time nesse finzinho do próximo no Maracanã. A gente já ultrapassa a marca de 40 minutos no segundo tempo. Aí o toque dentro da área, quem sabe agora para o Flamengo. O Flamengo bateu forte, mas bateu para fora, é apenas tiro de meta. É o recuo de bola feito ali pelo Luiz Alberto. O Fernando Henrique fez belas defesas hoje. Uma boa atuação aí do goleiro Fernando Henrique. Olha a sobra de bola. É para o Alex Dias, para quem está o gol do Flamengo. O Flamengo gritou, gol para fora. Está carregando ali pelo meio. O Lennon está pedindo na direita, jogada na esquerda. Aí chegando, o Ivan fez o cruzamento, ele chegou atrasado. Passou também por toda a frente do ataque do Fluminense. Está para o Juninho no meio. Isso fala, jogada pelo lado direito. Aí o lance com o Salino. Pelo meio vai tentando chegar também ali o Leonardo. O passeio foi ruim, o Leonardo chega primeiro. Entrou na frente, cai em condição ali o Salino. Ainda ele, tocou no meio, ajeitou o Juninho. Vai para o Salino, bateu muito. Ele abre a jogada pelo lado direito com o Alex Dias. Ele toca de primeiro dentro da área, quem sabe agora? Cícero bateu, gol! Gol! Outro Fluminense! Cícero, outra vez ele! Na marca de 48. Depois do toque de primeira do Alex Dias. Ele completou sem chance para o goleiro Bruno. Dois para o Fluminense. Um para o Flamengo Escobar. Fim de jogo no Maracanã. Vitória do Fluminense. Cícero, um gol no primeiro e no último minuto do segundo tempo. É o centro das atenções do clássico da virada tripulou.